Nós temos alguns eventos importantes aí também da Primeira República e da Era Vagas que você pode citar. Por exemplo, a questão das doenças, como eu disse, né? Até mesmo a participação do Brasil numa pandemia, porque não é só o coronavírus na nossa história. Nós temos também a gripe espanhola. Nós temos a peste bubônica, sim, a peste negra, gente. Nós tivemos problemas com a peste negra no período republicano, tá? Malária, varíola, vários problemas com doenças. Por isso aquelas campanhas sanitárias que a gente estava conversando também terem um fator importante. A gente tem a participação na Primeira Guerra Mundial. Geralmente ela não é muito citada porque são mais questões humanitárias, principalmente com relação à saúde, tá, gente? Então, não tem aí tanta citação com relação à Primeira Guerra. A gente tem mais com relação à Segunda, né? Que eu coloquei aí na Era Vagas. E com relação à Segunda Guerra Mundial, a gente pode até mesmo falar da aproximação com os Estados Unidos, por exemplo, né? A gente entra aí na Segunda Guerra basicamente por causa dos Estados Unidos. A gente vai ter um treinamento por causa dos Estados Unidos. A gente vai ter, de fato, um exército aí. A primeira vez que um exército brasileiro entra na guerra aí na Segunda Guerra Mundial. Nós temos, com relação ainda à Primeira República, eu coloquei aí uma questão de indústria importante, que é a substituição de importações. Tudo isso envolvendo tanto Primeira Guerra Mundial quanto crise de 29. Então, a indústria brasileira vão ter algumas iniciativas. Mas, é claro, vocês sabem muito bem que a industrialização de fato, as indústrias de fato no Brasil é na Era Vargas. Você pode citar isso na sua redação, colocar aí os avanços da indústria brasileira. Ou você pode colocar como contraponto a questão das revoluções industriais, que o Brasil vai chegar atrasado. Então, de novo, você pode... Olha só como o mesmo evento histórico você pode puxar tanto para o lado positivo, legal, positivo, quanto para o lado negativo. Isso vai depender do seu argumento, vai depender da sua redação, do que você quer mostrar para o corretor ou corretora, para o leitor ou leitora. Nós temos questões de censura, porque muita gente usa censura e tudo com relação à ditadura militar. Mas a censura, Departamento de Imprensa e Propaganda, já existia aí na Era Vargas, no Estado Novo. Nós temos uma construção de nacionalidade. Então, olha só, a questão do nacionalismo no Brasil. O ser brasileiro vai ser muito construído na Era Vargas. No vídeo que eu falo de alusões históricas sobre o período imperial, vou deixar todos linkados que já estão feitos aqui. No vídeo eu falo sobre a construção de nação no segundo reinado, mas ela continua na Era Vargas. O Vargas vai investir muito no samba, o samba como uma música brasileira. Então, sabe isso de Brasil, samba, carnaval, etc? Tudo isso construído na Era Vargas. Ele também vai valorizar muito o trabalho e negar a figura do malandro. O malandro vai ser uma figura aí... Aquele músico, aquele cara boêmico e tudo mais, existia muito aí essa... Essa valorização, independente do lugar, dessa figura do malandro, do músico, o cara famoso, o cara legal, o cara descolado e tudo mais, o Vargas vai tentar negar ao máximo e vai usar o DIP pra isso. Vai ter concurso de samba e tudo mais, sempre valorizando a figura do trabalhador e evitando essa figura do malandro. E, como eu disse, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial também vai ser relevante. E ainda mais uma aliança com os Estados Unidos, o Brasil sendo reconhecido em outros lugares e etc. E, como eu disse, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial também vai ser relevante.